Meu nome é Neymarques, sou produtor e músico. Tenho trabalhado muito tempo com minha amiga Adriana Sanches. Ela me ajudou muito nos editais. A gente conseguiu dois editais para esse segundo semestre. Um do município, outro do estado. Só fui conseguir, eu sempre tentei, sabe, sozinho, nunca consegui. Com a ajuda dela, eu consegui realizar esses dois editais e ser contemplado. Obrigado.